São Miguel Arcanjo, defendi-nos do combate com a sua espada, desde esta batalha. 33º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, que alegria poder estar mais uma vez com você, em ordem de batalha, combatendo o bom combate, nos ensinando São Miguel Arcanjo a sermos combatentes. E hoje, dia de adoração, nós estamos diante do Senhor para vivermos este dia de quaresma. Eu convido você, com muita fé e confiança, para nós iniciarmos tendo a certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendi-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordenem-lhes, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor impugiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Rosário de São Miguel Arcanjo Coloque aí as tuas intenções E confiantes Rezemos este rosário Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E na primeira saudação Nós saudamos o primeiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos serafins Que o Senhor nos torne Ardentes de caridade Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo a saudação, nós saudamos o segundo coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins, que o Senhor nos conceda a graça de vencermos todas as tentações e empenharmos-nos na vida cristã. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na terceira saudação, nesse trigésimo terceiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, você está orando conosco, com a comunidade Renascidos em Pentecostes. E na terceira saudação, nós saudamos o terceiro coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade. Amém. Pai nosso, restais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta saudação, nós saudamos o quarto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do Coro das Dominações que o Senhor nos conceda a graça de descobrir o sentido da vida e educar nossos instintos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das potestades, que o Senhor nos proteja contra todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na sexta saudação, nós saudamos o sexto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do Coro das Cinturas, que o Senhor nos anime com o Seu Santo Espírito. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima saudação. Saudamos o sétimo coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos principais que o Senhor nos ensine a conhecer Sua vontade e a cumpri-la de coração sincero. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitava saldação, nós saudamos o oitavo coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos arcanjos que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade à fé cristã e a perseverança até o fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E chegamos à nona saudação. Saudamos o nono coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos anjos, que o Senhor nos conceda o paraíso semestre. Amém. Com muita fé, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Vamos rezar o Pai Nosso, a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em percação, mas livrai-nos do mal. Amém. A São Gabriel, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em percação, mas livrai-nos do mal. Amém. A São Rafael, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Oremos. São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, vencedor dos espíritos rebeldes, nosso guia. Dignai-vos, livrai-nos de todos os mares, abertos ou ocultos, físicos ou espirituais, de qualquer origem e corrida. E fazei que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor e serví-lo de coração sincero e feliz. Rogai por nós, São Miguel, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nos consagrando a São Miguel Arcanjo nesse trigésimo terceiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos juntos. Olhe para São Miguel e vamos nos consagrar. Consagração a São Miguel Arcanjo, príncipe nobilíssimo da hierarquia angélica, valoroso guerreiro do Altíssimo, amante zeloso da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, ofereço-me todo a vós. Dou-me e dedico-me e coloco todo o meu ser, todos os meus interesses, minha casa, família e quanto possuo, sob a vossa proteção. É pequena a oferta da minha servitude, não sendo eu, senão um miserável pecador, mas grande é o afeto de meu coração. Lembrai-vos de que de hoje em diante estou sob o vosso patrocínio e vos deveis em toda a minha vida assistir-me. Procurai-me o perdão dos meus muitos pecados, alcançai-me a graça de amar de todo o coração ao meu Deus, ao meu amado Salvador Jesus, à minha doce Mãe Maria, e ainda conseguir-me o que foi necessário para chegar à coroa da glória. Defendei-me sempre dos inimigos da minha alma, especialmente no último momento da minha vida. Vinde, então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me no último combate. E com a vossa arma poderosa, atirai para longe de mim, no abismo do inferno, aquele anjo prevaricador e soberbo que prostrastes um dia no combate no céu. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Oração final. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por você ter rezado conosco. Amanhã às 17 horas é o nosso horário, é o nosso encontro marcado para juntos vivermos esta quaresma de São Miguel Arcanjo. Nosso muito obrigada. Fica com Deus na paz do Senhor. Que São Miguel Arcanjo te proteja, proteja a tua família. Até amanhã. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.